A minha irmã só vai sair daqui a 15 minutos. A minha irmã só vai sair daqui a 15 minutos. A minha irmã só vai sair daqui a 15 minutos. A minha irmã só vai sair daqui a 15 minutos. A minha irmã só vai sair daqui a 15 minutos. A minha irmã só vai sair daqui a 15 minutos.